Oi, pessoal! O meu nome é Bia Winston e bem-vindo de volta ao meu canal. No vídeo de hoje chegaram caixas de Cícero e... É o quê? É a nova coleção. Nossa, é a nova coleção e veio o quê? Veio um brinde pra gente! Vieram sacolas da Cícero. Eu vou pensar no que a gente vai fazer com essa... Ai, que linda essa preta, mana! Olha que linda! Achei fantástica, maravilhosa! A gente vai pensar como que a gente vai fazer isso daqui pra vocês. E vamos começar já com essa linha. Essa daqui é a Brisa. Planner semanal Brisa. Olha que lindo que ele tá. Olha essa estampa, a coisa mais linda do mundo. Eu gostei muito dessa estampa, que tem mais produtinhos. Eu acho que tem outra estampa aí no meio. Tem outra estampa? Ai, que lindo! Frutos! Frutos, 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 frutos. Espera, esse vídeo vai ao ar no sábado, né? Não, na sexta. Não, no sábado. Vai ao ar no sábado. Então, no sábado. Sábado é dia 15, gente? Confirma pra mim. É. Vocês já vão poder saber. Essa linha aqui é a linha frutos de frutinhas. E eu já vou dar um spoiler. Eu já vou dar um spoiler aqui pra vocês. Como vocês sabem, a New Pan acabou de lançar um kit com Be Bold, com cheirinho de fruta. Gente, elas são fantásticas. Cada Be Bold é um cheiro diferente de fruta. Tá sensacional. Tem morango, tem banana, tem chocolate. Tem chocolate? Acho que tem chocolate também. Agora me peguei, gente. Agora me peguei um pouco. Mas tem de tudo. Ó, Alana, põe uma foto aqui deles. Põe uma foto aqui pra vocês. Claro que tá comigo, né, gente? Óbvio que a foto tá comigo. Me dá licença que eu fui lá fazer propaganda dessa caneta que tá simplesmente fantástica. É a nova Be Bold. É. Gente, como que a garota Be Bold não vai ter uma Be A Box de Be Bold? Então, a Be A Box 24. Be A Box 24. A que nós estamos vendendo hoje é a Be A Box 23. Vanilla Box. Não tem nada a ver com isso. Mas a 24 que eu já tô falando. Por que que eu já tô falando? Pra se você gostou do novo marca-texto da Be Bold, pra você segurar um pouco. Porque se você é assinante da Be A Box, você vai receber o kit completo na Be A Box Max. E, gente, como não? Como não colocar essa linha da Cícero Frutos junto? Então, ó, não tô falando que é esse, tá? Porque esse aqui nem cabe na caixa. Mas vocês vão ver itens frutos da linha Cícero também na Be A Box 24. Gente, babado vai ser essa caixa. E, assim, não tinha como eu... A garota propaganda da Be Bold não fazer uma caixa com a Be Bold e com a linha Frutos da Cícero. Porque essa linha é lançamento da Cícero. Eu achei demais. Vamos ver o que mais que a gente pediu. Eu também não me lembro do que eu pedi. É, pra gente ver se tem mais alguma coisinha aí. Mas, assim, também tá sensacional. E já queria dar esse spoiler pra vocês, tá? Por quê? Pra vocês se prepararem, principalmente, com o kitzinho da New Pen. E aí já aproveitei pra já soltar aqui também, porque a gente gosta disso. A gente não gosta de mistério. Pra que mistério? Não é mesmo? Então, vamos lá. O que vai ter mais? Gente, eu não lembro do que eu pedi aqui da linha nova da Cícero. Cara, a Lana, tá preparada? Não. Gente, olha isso que coisa mais linda. Tem veludo aqui dentro. Olha que coisa mais perfeita, cara. Gente, essa linha... Ai, meu Deus, 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 ai, meu Deus. Como não colocar esse item, Lana? O pessoal vai me matar se eu mandar outro por aqui lá. Aquelas. Soltei isso aí correndo. Vocês vão me matar. Vocês querem? Comenta aqui. Gente, olha isso que coisa mais linda. Olha isso. Ele tem divisório aqui dentro. Gente, eu tô chocada. Que coisa mais linda. Ele vai combinar totalmente com a B-Bold. Ai, gente, olha. Essa caixa é 24. Eu nem terminei de vender a 23. Eu já tô falando da 24, gente. Mas é sobre isso. E tá tudo bem. Olha que lindo. Olha que lindo esse porta lá. Olha que lindo. Eu mostrando pra mim, né? Olha esse porta qualquer coisa. Ele tem três tamanhos aqui diferentes. Você consegue aqui. É uma bandejinha. Tem esse maior, o médio e o pequenininho. Cícero, Cícero, Cícero. Arrasou, hein? Maravilhoso. Que produto. Eu já falei pras meninas. As meninas já estão tudo pegando os negócios. Só que a gente já cadastrar pra já ir pro site. Tá sensacional. Aqui é só. São mais produtinhos. Aqui é mais reposição. Mas, olha. A Cícero tá. Parabéns. Na verdade, a Cícero sempre vem com minhas muito lindas. Vamos lá. Ah, meu Deus do céu. Gente, não. Para tudo. Que coisa mais linda. Olha isso aqui. Olha que caderno mais... Óbvio que eu fui no rosa, né? Gente, olha que coisa mais linda. Qual que é essa coleção? É, não sabemos. Color Block. Acabei de chutar. Mas, provavelmente, é Color Block. Será que é Color Block? Para a gente entender. Gente, uma coleção linda da Cícero. Que eu não sei o nome. Cícero é bom, meninas. Mas faz parte. Temos aqui também aquela que começa a falar de outra coisa. Para ninguém perceber. Eu já sei seu nome na coleção. Brisa. Sempre soube. Coleção Brisa. Imagina se não é Coleção Brisa o nome. Que coisa linda. Coleção Brisa. Temos essa daqui. E... Gente, olha isso aqui. Olha essa composição de estampas. Olha que coisa mais linda. Esse aqui de coração e esse aqui de flor. Gente, sensacional. Maravilhoso. Temos também... Tem que ter uma coisa? Não, é a mesma coisa. Olha isso daqui. Temos esse aqui menor e esse aqui maior. Olha que linda. Essas duas cores perfeitas. Que a gente vai chutar aqui o nome Color Block. Eles têm uma coleção chamada Color Block. Então a gente vai chutar aqui. Mas eu não lembro o nome. Talvez a gente descubra na próxima caixa. Mas olha isso, gente. Que chique. Tá chique. Fala pra mim. Comenta aqui embaixo se você não achou essa coleção chique. Nada mais que chique. Essa coleção, ela tá muito... Calma. Que eu vou lembrar o nome. A Lele Bonier falou um monte desse novo estilo. Não é folk. Ai, não vou lembrar o nome. Mas é um estilo mais, tipo assim... Que não sai de moda, sabe? Ai, eu não vou lembrar o nome. Mas é bem esse estilo que tá super em alta agora. Só que esse estilo nunca sai de moda. Que é mais esses tons mais ferrosos. Gente, perfeito. E, 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 e... Frutos. Gente, olha essa linha. Que coisa mais linda. Tá perfeito. E pode ficar tranquilo. Esse item aqui é um item mais salgadinho. Então ele não vai na Bia Box. Então se você gostou, já garanto o seu. Porque com a BB24 você vai poder fazer o seu kit completo de frutas. Gente, olha essa capa, meu. Olha essa capa. Isso daqui é um café ou um Guaraná? Não sei te dizer. Alana, hum, não sei. A fruta do Guaraná tem tipo um olhinho, né? Não é esse. Ou será? O café não é esse. Esse aqui é o café. Esse aqui é o café. Por quê? Porque eu aprendi com o TikTok. Eu aprendi com esse aqui. Eu aprendi a fazer chocolate. Na minha cabeça eu super sei fazer chocolate. Esse aqui é o café. Esse aqui é o laranja. Esse aqui é o Guaraná. Esse aqui é uma orquídea. Eu sou super empenhadora de flores. Como podemos observar. E é isso, gente. Então, aqui é o maracujá, como podemos ver. Ou é o mamão? Maracujá, né? Sim. Maracujá. Sim, o maracujá. Maracujá. A Alana disse, então, pra falar. O maracujá. Entendedores de frutas temos aqui. E vamos lá pra ver se tem novos novidades por aqui. O que mais foi que eu pedi que eu não lembro? Literalmente não lembro, gente. Nossa, não, não, não. Olha que delícia que tá essa caixa lá. Olha aqui. Um monte de coisa. Um monte de coisa pra gente explorar. Daily planner diário. Pastel block. Eu falei color block, né? Sim. Bati na trava. Pastel block. Falei que a gente ia descobrir o nome da coleção? Pastel block. Eu sou ótima em chute. Mentira. Planner diário. Pastel block. Que é da mesma coleção. Esse daqui, ele é uma cadernetinha. Ó, cadê os canhotos? Cadê os canhotos desse Brasil? Olha aqui pra gente escrever, gente. Sem problema nenhum. Cá espiral. Espiral aqui em cima. Fantástico. Também pastel block. Coleção pastel block. Pastel block. Plastel block. Muitos L's. Nossa, eu fui firme nesse pastel block aqui, hein? Temos também... Ai, que lindo. Não é meio que um borrô chique? Não é? Não é borrô chique? É verdade. Um borrô chique. Olha isso que lindo. Planner diário. Tem horário das 7 às 8 com notas, checagem aqui. Brisa. É brisa mesmo, gente. Não errei o nome. Maravilhoso esse tipo. Gente, tem muita coisa aqui. Cara, esse daqui... Não vou dizer que sim nem que não, porque precisamos ver custos. Mas esse aqui é um forte. Mas é um forte candidato aí na Biabox 24, não é, Lana? Sim, não é. Até me arrepia. Gente, olha esse produto. Coisa mais linda da vida. Frutos. Olha que lindo. Cacau? Cacau, chocolate, né? Tá certo o cacau. Isso, no outro você falou que era café. Café, não era café? Cara, era pra falar cacau. Gente, é cacau. Agora o pessoal tá tudo nos comentários. É cacau, é cacau. Gente, eu sei que é cacau. Cacau é pra fazer chocolate. Esse daqui é fruta do conde. Chutei super. Eu acho que é mesmo. Fruta do conde? É, parece. É meio espinhentinho, né? Caraca, Lana. A Lana tá... A Lana tá... Entendi. Ó, orquídea, guaraná e orquídea. E café. Café não. Cacau. Gente, esse aqui é um forte candidato pra ir na Biabox. Olha, esse produtinho aqui eu acho um produto super legal. Esse produto eu acho bem bacana pra ir na Biabox. E, e, e... Eu não vou dizer que nem que sim, nem que não. Esse aqui não é. Ai, eu não devo ter pegado o planner diário da Frutus? Que bom, Beto. Às vezes eu tenho dessa, gente. Às vezes eu não peço. Às vezes é um desrolê. Passa o bloco que eu já mostrei pra vocês. Esse aqui eu já mostrei? Não. Não, né? Esse aqui é o caderninho, bloco pautado, brisa. Olha que coisa mais linda, gente. Essa estampa tá muito linda de coração. E ela é muito mais bonita pessoalmente do que na foto. Aquelas, né? Ai, fica tranquilo, amiga. Ele é mais bonito, né? Principalmente. Temos aqui também planner semanal pastel bloc. Lindo demais essa combinação aqui de cores. Ficou perfeita. E temos qual outro? Ah, esse daqui que é da linha Brisa. Gente, maravilhoso. Que coisa mais linda que ficou essa coleção. Me conta aqui, qual das três coleções você gostou mais? Brisa, frutos ou pastel bloc? Eu tô bem indecisa, mas eu vou dizer pra vocês que a minha preferida tá sendo fruto. Porque eu tô toda na vibe frutos agora, né? Então, eu tô super na tendência frutos. Por isso que eu diria frutos. Ah, Lana, eu vi o produto perfeito ali. Infelizmente, não vai dar pra pôr na Bia Boxa, vídeo teu. Mas, cara, eu vou deixar ele por último, que ele tá sensacional. Temos aqui também cadernetas. Cadê a galera do time das cadernetas? Ai, eu amo uma caderneta. Pra que, Bia? Também não sei. Eu amo, amo. Não tem nem o que escrever, mas assim, eu super pegaria essas três. Temos aqui pastel bloc. Um hot stamping. Perfeito. Olha esse hot stamping, ele acompanha. Cara, que detalhado esse da Cicero, hein? Temos também brisa. Maravilhoso. Perfeito. Frutos, que tá a coisa mais linda da vida. Ah, quem sabe? Não sei, não sei. Temos que ver custos, mas esse também é um forte candidato que tem na Bia Boxa. E ele é pontado. Pontilhado. Pontilhado. Temos caderno colegial. Gente, o legal é que se você comprar a coleção completa, eu vou fazer umas fotos com a coleção completa. Fica tipo assim, cada item de um tipo, de uma capa diferente, mas combinando entre si. Então, temos aqui pastel bloc. Olha que lindo esse hot stamping aqui. Temos também caderno brisa. Maravilhoso. Ai, que capa mais linda. E temos também capa frutos. Olha que coisa mais perfeita. Olha aqui, olha essa estampa, gente. Essa estampa tá linda. Linda, linda, linda. Demais, demais, demais. E ele tem um miolo pautado. Crematura 75. Uma matéria. Tem 80 folhas. É bem, bem ok. Tipo, é um tamanho assim, bem legal pra você levar. E o tamanho dele é um tamanho bem bacana, né? Não sei se dá pra ter uma noção. Um, dois, três. Mais ou menos três mãos, assim. Então, ele é um tamanho que não é muito grande, mas também não é tão pequenininho. Eu gosto desse tamanho. É um tamanho médio, né? E agora nós vamos para o meu produto. Cara, vai parar, Paula? Gente, olha isso. A gente já viu o outro grandão. Mas olha esse daqui, pitico. Que coisa mais linda. Pitico não. Ele é um A5, né? Olha que lindo esse fichário, gente. Olha essa estampa com esse rosinha atrás. Tem que fazer a gente descolada. Se chegar isso aqui numa escola... Cara, as pessoas vão falar assim, gente, que pessoa descolada. Fala descolada ainda? Acho que não, né? Não. A Lana é uma de outra geração que eu, gente. Então, assim, a tia aqui já não sabe. O que que fala, Lana? Não vou saber te dizer. Não é cringe. Cringe é o que não é descolado. Isso, é. Gen Z? Não vi. Não, né? Você nunca ouviu Gen Z? Não. Geração Z? Não, nunca te ouvi. Ah, não. Como é que fala? É popular? A garota mais popular da escola? Com certeza ela vai ter esse daqui. Mas, gente, não tá super descolado isso daqui? Sério, eu tô muito apaixonada por essa estampa. Eu preciso de uma desculpa pra pegar um desse pra mim. Qual será a minha desculpa? Bom, gente, todas essas belezinhas já estão no nosso site. Espero muito que vocês tenham gostado do lançamento da Cícero. Eu tô simplesmente apaixonada por tudo. Se você gosta de papelaria, já corre em inscrever-se aqui embaixo para mais conteúdos de papelaria. Também deixar muito seu like aqui embaixo. Pra mim, se você chegou até aqui, comenta hashtag Cícero pra eu saber que você veio até o finalzinho do vídeo. E até a próxima. Tchau! Tchau!